Estamos aqui com o Leandro Carvalho do Sabre, que vai ter a participação no Fórum Panhotes falando sobre distribuição, né Leandro? Sim, exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer o Fórum uma vez mais, parabenizar pela organização, realmente considerado hoje o maior evento da América Latina, evento de turismo da América Latina. Hoje a gente vai falar sobre distribuição, distribuição eletrônica, que é um tema que vem alcançando as notícias do dia a dia dos profissionais de turismo, seja na indústria de aviação, seja na indústria hoteleira, na indústria de cruzeiros marítimos, agências de viagens, enfim, todas as unidades de negócios que fazem parte da indústria do turismo. A distribuição eletrônica vem crescendo fortemente, o comportamento de compra e consumo dos viajantes tem sido alterado com o passar dos anos, novas ferramentas vêm aparecendo, então é muito importante que o profissional dessa área, dessa indústria, esteja antenado, esteja conectado com essas novas tendências para que possa gerenciar o seu negócio de maneira que o profissional de turismo possa alcançar o seu produto, possa encontrar o seu produto e, finalmente, poder fazer a reserva de forma efetiva. No Brasil, a distribuição eletrônica é consolidada já? Sim, alguns canais mais que outros, obviamente, os canais das agências de viagens, os famosos GDS, são os canais hoje mais consolidados na indústria, o conteúdo oferecido por esse sistema são, de fato, muito efetivos, o sistema é um sistema bastante estável e com rápida resposta. Novas tendências aparecem, a internet, o advento da tecnologia e a aparição na internet já desde 1985 no Brasil, vem mudando, alterando bastante esse ritmo de crescimento e, hoje, novas ferramentas de compra estão disponíveis, como as agências de viagens online, as OTAS, os motores de reserva na própria página dos hotéis ou das companhias aéreas, ou seja, hoje é possível efetuar uma reserva também diretamente no site dos provedores, dos fornecedores do turismo. Então, de fato, hoje o Brasil tem um mercado de distribuição eletrônica bastante consolidado, comparável com demais mercados e a grande aposta para 2012 é que a América Latina alcance mercados como a Europa e a Ásia Pacífico em termos de crescimento de canais de distribuição. Obrigado, Leandro. Esse é o Fórum PanRotas, 10 anos de inovação e debate na TV PanRotas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.